Música Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem uma entrevista com a cantora Ava Rocha e começamos esta semana debatendo como foi o ano de 2015 na área cultural. E a partir de hoje a Estação Cultura vai realizar um bate-papo por dia para falar sobre os destaques do ano nas mais diversas áreas. E o tema de hoje é cinema. E nós recebemos aqui os críticos Marcos Mello e Leonardo Bonfim. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui para fazer esse balanço de 2015. E a gente podia começar falando, é claro, do cinema brasileiro. Como é que foi o cinema brasileiro este ano? Foi um ano com... teve um marco, né? Eu acho que é inegável dizer o que horas ela volta. Foi um filme que mobilizou muitos debates, pró e contra. E que começou também com um filme que agora, você vê como é que a coisa é efêmera. No início do ano se falava muito desse filme. Foi o Branco Sai, Preto Fica, do Adelaide Queiroz. Que foi um filme que ganhou o Festival de Brasília do último ano. Ele entrou em cartaz num período ruim, que é janeiro, fevereiro. Fez um pequeno barulho e agora já meio que desapareceu. Mas é um filme muito importante. Acho que ele faz uma dobradinha legal com o que horas ela volta para pensar a questão do território. Essas mudanças que estão acontecendo, que precisam acontecer no Brasil ao longo dos últimos anos. Concordo com o Leonardo. Acho que foi um ano bem significativo para o cinema brasileiro. Acho que a gente tem que destacar também a repercussão internacional do que horas ela volta, que é impressionante. A quantidade de países em que o filme foi lançado. A fortuna crítica que o filme está colhendo nesses países, extremamente positiva. Um filme que trata de uma questão muito importante, com uma capacidade de comunicação grande com diferentes tipos de público, pelas opções da diretora em fazer uma releitura do melodrama, de introduzir elementos da comédia também. E acho que a gente tem que destacar também o cinema feito aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve um ano bastante significativo, com seis longas lançadas. Inclusive, um pequeno fenômeno local, que é o filme sobre um bom fim, que está entre os dez documentários mais vistos esse ano no Brasil, tendo sido exibido praticamente só aqui. Um filme que está em cartaz ainda. Um filme que segue em cartaz. E um outro filme que eu acho muito importante, que é o Beira Mar, do Felipe Matzenbach e do Márcio Reolon, que é um filme também que está fazendo uma carreira internacional bastante significativa. Esse mês agora ele estreia na França. Teve uma passagem muito boa pelo Festival de Berlim. E é um filme que consagra definitivamente esse momento de chegada da nova geração de realizadores gaúchos saídos dos cursos de cinema. Que até algum tempo atrás todo mundo que fazia cinema aqui no Rio Grande do Sul era autodidata. Mas agora a gente tem uma geração saída dos primeiros cursos de cinema aqui do Estado. E me parece que esse filme é um marco muito significativo da chegada dessa nova geração aí. Que eu acho que vai trazer coisas muito boas para o cinema brasileiro. Pois é, essa nova geração chega também com novos temas ou com outras abordagens. Como é que é essa linguagem? Eu acho que tem uma aproximação maior ao cinema contemporâneo. Há questões que se vê muito em festivais. Até porque essa geração também faz algo que é muito importante, que é circular nos festivais. Enfim, eles vão, assistem outros filmes e isso acaba aparecendo nas obras. Tanto em longas quanto curtas. Porque a gente também tem, acho que foi um ano também muito rico para a curta-metragem. Que já é uma tradição do Rio Grande do Sul. E esse ano, no próprio Festival de Gramado, teve uma consagração local, dá para dizer, com o corpo do Lucas Cassales e o Teto Sobre Nós, do Bruno Carboni. São realmente dois filmes bem impactantes. Enfim, tem outros, tem o Objetos, do Germano Oliveira. A gente tem também uma... É interessante ver como essa produção jovem já está também gerando uma nova geração que está saindo agora das universidades, produzindo, inclusive, dentro das universidades, filmes que circulam em festivais, inclusive fora do Brasil. O que é uma realidade muito interessante. É, se a gente pensar no filme da Larissa, que ganhou o Festival de Gramado ano passado, Se Essa Lua Fosse Minha, é um filme que foi para Rotterdam e fez uma carreira internacional muito bacana. E pela primeira vez na história, um filme de escola ganha o prêmio principal da categoria no Festival de Gramado. É um filme que foi um curta de conclusão de curso. Então, realmente, eu acho que isso é um fato muito novo a ser festejado. E me parece que essa geração vem com tudo aí e vai nos apresentar muita coisa bacana. Vocês falaram em seis longas gaúchas lançadas este ano, entre eles um filme sobre o Bom Fim e também o Beira Mar. Que outros destaques dessa leva de longas aí? Teve o Dromedário em Asfalto, do Gilson Vargas, que era uma estreia guardada pela trajetória do Gilson em curta-metragem. Acho que se tinha uma expectativa muito grande. E é um filme que eu acho que dialoga muito com a obra dele mesmo, anterior. Tem a questão do road move, que também é uma tradição nossa aqui do Estado. E, claro, a partir do litoral, que está no Beira Mar também, desse litoral muito específico, que, muitas vezes, quando alguém de fora assiste, não compreende muito bem essa relação, o que está em jogo nessa relação do pessoal do Rio Grande do Sul com o litoral. Isso aparece, de alguma forma, nos dois. E são filmes mais melancólicos. Eles têm esse tom mais... E eu acho que esse é um outro destaque, porque eu penso nesse ano... E também tivemos a estreia do novo filme do Jorge Furtado, Real Beleza, que é o primeiro trabalho do Jorge no registro mais do drama. Eu, particularmente, acho que ele não ficou muito à vontade nesse exercício. E o filme da Mirella Cruel, o último poema, que é um docudrama, que resgata uma história muito bacana, da correspondência de uma professora aqui do interior do Rio Grande do Sul, com o Carlos Durmão de Andrade, ao longo de muito tempo. É um filme que, inclusive, teve uma crítica muito positiva fora daqui. A Folha de São Paulo fez uma crítica muito boa do filme. Então, acho que foi um ano bastante significativo para o nosso cinema. Falando de espaços, de espaço para o cinema, esse também foi um ano significativo. Afinal de contas, vocês estão envolvidos aí no projeto da reabertura do Cine Capitólio, esse espaço tão tradicional e que vem com uma nova cara, né, Marcos e Leonardo? É, depois de 11 anos de obra, a gente conseguiu finalmente devolver para a cidade o Capitólio, não só como uma sala de cinema, mas também como uma cinemateca, um espaço de preservação e guarda da memória do cinema gaúcho. E está sendo muito bacana, assim, né, esse cinema de calçada, né, esse prédio lindo. Ficou muito bonita a obra. Quem não conhece ainda o espaço, a gente, né, convida, né, a conhecer. E eu acho que é um espaço muito importante também nesse processo de revitalização do centro histórico que a gente está vivendo hoje, né, as pessoas voltando a ocupar o centro, a se reapropriar do centro, né. Ontem até eu estive lá e estava acontecendo uma feira nas escadarias da Borges. A feira Me Gusta ali. E o Capitólio funcionando, então é muito bacana ver essa movimentação toda. Leonardo, e a programação do Capitólio? A programação do Capitólio, esse ano, foi uma programação, digamos, especial para uma limitação do espaço, que é só ter projeção em 35 milímetros, né. Parece charmoso e é. E é maravilhoso que tenha essa projeção, mas é uma limitação muito grande, né, porque acaba impedindo, inclusive, uma curadoria mesmo, assim, porque a gente não tem muitas cópias em 35 disponíveis, né, no Brasil, em qualidade. Então a gente conseguiu mesclar clássicos, exibir menos do que a gente gostaria, enfim, filmes gaúchos, promover alguns debates, fazer algumas estreias que estavam atrasadas ainda, filmes que, né, que aquela, né, a gente tem pelo menos uns 30 filmes que por ano não estreiam em Porto Alegre. A gente conseguiu recuperar alguns, né, para o Capitólio. Então esse ano foi, digamos, foi um pontapé inicial do que pode ser a programação do Capitólio quando a gente tiver um digital, né, que é fundamental, assim, para a sobrevivência do espaço, né. Para 2016, assim, quais são os filmes que estão por vir por aí? Que vocês acham que está rolando, merece um lembrete, assim? Olha, eu acho que logo no início do ano tem uma estreia muito especial, que é o Cemitério do Esplendor, que é um filme do cineasta tailandês chamado Apshat Pong, Veracetá, com um nome complicado, mas é um cineasta, assim, de, enfim, um dos mais importantes do mundo hoje, ganhou a Palma de Ouro em Cannes com o último longa dele, e é um filme muito desesperado porque parece que todo mundo que vê diz que é um negócio absurdo, assim, e parece que ele estreia já em janeiro, então já é uma primeira estreia grande, assim, de 2016. Eu tenho uma expectativa muito grande em relação ao filme novo do Cléber Mendonça Filho, Aquários, né, o Cléber dirigiu O Som ao Redor, que é um dos filmes brasileiros mais importantes dos últimos anos. O Cléber filmou com a Sônia Braga, né, que fazia muito tempo que não fazia nada no Brasil, então o filme está sendo aguardado como o grande retorno da Sônia Braga, como protagonista, né, comenta, assim, inclusive, que o filme tem chances de emplacar o festival de Cannes, concorrer na seleção principal de Cannes, disputando a Palma de Ouro. As pessoas que acompanharam as filmagens, que conhecem o roteiro, dizem que vem um filme muito impactante por aí, né, então eu estou bastante curioso para conhecer o filme. Legal, Marcos. Leonardo, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura e vamos esperar 2016. Obrigado. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com uma reportagem sobre o trabalho da cantora e compositora Ava Rocha. É um instante só. Estação Cultura está de volta e quem fez uma série de shows no Rio Grande do Sul foi a cantora Ava Rocha, filha do cineasta Glauber Rocha. Ela se apresentou ao lado do músico Ian Ramil e a repórter Patrícia Salvadori conversou com ela. Confira. Ava Pátria Índia Eracema é o título do primeiro disco solo da Ava Rocha, que tem sido elogiada pela crítica por ser dona de uma voz rouca. Ava, bem-vinda ao Sul. O teu disco foi apresentado como usando uma mistura do cancioneiro popular com o pop dos anos 70. Como é que foi essa concepção? É, na verdade não teve essa concepção, né, de ser uma coisa cancioneira ligada a uma sonoridade dos anos 70. Na verdade, acho que o disco atravessa, transcende isso. ele tem algum ponto de conexão com isso, mas ele está além disso, né, até porque é um disco acho que bastante livre e inventivo, que está em diálogo com várias outras coisas. Então, a concepção foi dar a melhor vida para as músicas, né, para as canções e seguindo uma intuição, uma inspiração de invenção, de não se ater nem a gêneros, nem a regras e nem a nenhum ponto de referência nesse sentido. Bom, tu já declarou que, embora tu não tenha convivido com o teu pai, tu sente uma conexão com ele. O que é isso? É o espírito mais inquieto? É a criatividade? Deve ter crescido num ambiente muito artístico, né? É, meu pai morreu, eu tinha dois anos, então, o que eu posso dizer é que, apesar disso, ele permeia a minha vida toda, né, permeia o meu cotidiano como um pai, em geral, enfim, permeia o cotidiano dos seus filhos. Então, embora ele não esteja aqui em presença física, ele está presente, né, dentro de mim, não sei em que esferas, e ele ficou presente também através da obra dele, que foi e é uma companhia, né, tanto por estar em conexão com o meu pai, né, como por estar em conexão, eu como artista, estar em conexão com o grande artista que ele era. Então, é isso. Esse show que tu tá trazendo, apresentando aqui no Sul, junto com o Ian, como é que foi esse diálogo? Tem sido super legal. Foi um convite que se deu através do Guilherme, que é um produtor aqui de Porto Alegre, também músico, enfim, que tá na cena aí, fazendo as coisas. E ele tinha me convidado pra vir pra cá, depois o Ian também ia lançar o disco dele, e surgiu essa ideia de, então, juntar nós dois e a gente fazer essa mini-turnê aqui, né, por Pelotas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. E, nada, tem sido maravilhoso, eu e o Ian e os músicos que nos acompanham, enfim, a gente se conheceu agora e já tá uma conexão incrível, a gente tá curtindo, já tá levando um som junto, tá muito bom. Ontem em Pelotas tava cheio, as pessoas cantando as músicas, me procurando depois do show pra dizer que tinham gostado muito, que estavam muito felizes, é... e por aí vai, a gente vai encontrando todo tipo de gente, com diversas relações. Ontem, por exemplo, eu conheci uma menina que falou que acorda há meses escutando o Transemônio de Coração. Então, aquele momento do abraço, né, de retribuir aquilo, a gente tá ali sem querer, ali na vida da pessoa, não sei quantos meses, todas as manhãs, então, um encontro bonito. É como se fosse alguém da família, né? Claro, com certeza. E 2016? Ah, 2016, acho que muitos shows, né, continuar com o disco na estrada e também já mergulhando em novos projetos, aí tô pra entrar no estúdio, já pra gravar um próximo e por aí vai. O disco também tá em todas as plataformas digitais, de graça, pra quem quer baixar no iTunes, pra quem quer pagar, pra quem só pode escutar streaming no YouTube, em vinil, em CD, clipes também rolando, enfim. Vai lá, procura, que tá legal. Bom, e quem está em Porto Alegre pra uma única apresentação nessa quarta-feira no Café Fonfon, é o músico Gaston Villaroy. Bom, Gaston, tu tá no processo de finalização de um disco, difícil achar, tu já teve em Porto Alegre há pouco tempo, inclusive, né? Eu ia dizer, difícil voltar a Porto Alegre morando no Rio, essa função tá tocando com o Milton, mas teve no Festival de Jazz, né? É, no Festival de Jazz a gente fez show na abertura com o Milton, na Redenção, e depois eu fiz o meu show lá no centro de convenções, já dentro do festival, numa noite legal pra caramba. Bom, e esse show de quarta-feira no Fonfon, que é um lugar mais intimista, uma atmosfera mais próxima, como tá preparando esse show? É, eu já fiz o ano retrasado, eu acho, ou passado, não me lembro agora, eu já fiz um show lá e gostei muito. É um lugar pequeno, é um show mais intimista, realmente, são, quem vai tocar comigo são os músicos daqui, que é o Marquinhos Fê, o Pedro Tagliani e o Michel Dorfman, pra mostrar as canções, meio que é um show de pré-lançamento do CD. Bom, então, muitas canções desse disco que tá super especial, né? Porque tu tem trabalhado ele com bastante calma e cheio de participações, né? Exatamente. Eu tenho, na verdade, eu fiz esse disco na brecha da agenda dos meus shows, né? Shows com o Milton, com a Maria Gadu, shows meus também, e produzindo discos de outras pessoas. Mas, pude contar com a participação do Milton Nascimento, do Lenine, da Maria Gadu, do Seu Jorge, Samuel Rosa, aos 45 de segundo tempo, entrou pra participar com uma também, o cantor de Skank, Samuel. Então, estamos finalizando já, estou mixando lá no Rio com o Renato Auscher, que é um gaúcho radicado lá, que está trabalhando muito bem. Já estamos, acho que agora, no início de 2016, sai, finalmente. Bom, é um disco que tem muito a ver com a tua carreira, nessa ideia de estar tocando com várias outras pessoas, estar compondo, e esse trabalho está sendo desenvolvido a partir de parcerias, né? As letras também, as composições também, são várias em parcerias, né? Sim, tem parceria com o Márcio Borges, que é um letrista do Clube da Esquina, autor de Vera Cruz, de Clube da Esquina mesmo, e vários outros sucessos do Milton. Tem parceria com o Jesse Harris, que é o autor de Dona Wai, aquela música da Nora Jones que tocou bastante, tem parceria com o Nelson Coelho de Castro, o Vitor Ramildo aqui, de Porto Alegre, né? E tem, pô, tem muita gente, tem o Chico Amaral, que é o letrista número um do Skank também, tem letra minha, tem de tudo. Bom, tu, com um instrumento, optou pelo baixo, não, o baixo te descobriu, né? Tu acaba tocando o baixo com vários artistas, e nós estamos tocando artistas diferentes, né? E como que cara vem as músicas do teu disco? Tem vários ritmos ou tem alguma linha, assim, que tu acaba trabalhando mais, Gastão? Acaba tendo vários ritmos, mas engraçado que tem uma música que é Rio Seco, que é em parceria com o Poeta do Sul do Pará, que o Lenine gravou comigo, o Lenine ouviu e disse assim, pô, mas essa música é muito linda, essa música é uma milonga maracatu. Então, de certa forma, há essa confluência de ritmos e de estilos e tal dentro do negócio. É impossível a gente fazer um... eu fazer um maracatu porque eu não sou de Recife, então eu fiz uma música com uma linha de baixo que lembra um maracatu, mas ela tem uma onda de milonga total. E é assim com tudo, eu acho. Mesmo a música que o Seu Jorge canta, que é meio que uma gafieira, assim, tem um pé no chão de estrelas aqui, né? Naquele lugar de gafieira que tinha na João Pessoa antigamente. Incluindo todas as referências, né? É, é por aí, tem... É impossível a gente... Eu acho que o Pampa tá dentro de mim, não tem jeito. Bom, e leva esse Pampa pro resto do Brasil aí. Bom, vamos chamar mais uma vez aqui, então, Gastão Villarroaio, na quarta-feira, 21h, lá no Café Fonfon, ali na Vieira de Castros, número 22. A gente vai fazer uma música pra encerrar a Estação Cultura, é isso? Já, produção, chegamos ao nosso fim. A gente volta amanhã ao vivo com mais uma Estação Cultura a partir das 11h30 da manhã aqui pela TVE. Gastão, por favor, uma música pra nós. Apresentando uma música já do disco que em breve tá aí. Tem previsão pra chegada do disco? Eu acho que no início de fevereiro, no início de março, deve tá aí. Certo. Então tá bom, vou tocar uma parceria com o Nelson Coelho de Castro. Canto, canto todo santo dia, todo canto é minha guia, todo canto afasto o mar. cadoросrui. Dobra uma noite essa folia, hoje é dia de marinha, se acabar de amor igual. Cado, canto todo lá no início de marinha. E que aparta o vendaval Sobre em você tanta alegria Teu cabelo rodopila E é meu canto principal Estou buscando o teu amor Amor que lhe guardarei Estou buscando o teu amor Amor que lhe darei Estou buscando o teu amor Amor que lhe guardarei Estou buscando o teu amor Amor que lhe darei Canto, canto todo santo dia Todo canto é minha guia Todo canto afasta o mar Dobra na noite essa folia Hoje é dia de Maria Se acabar de amor igual Roda, diga, roda onde haveria Essa luz que banha o dia E que aparta o vendaval Sobre em você tanta alegria Teu cabelo rodopila É meu canto principal Estou buscando o teu amor Amor que lhe guardarei Estou buscando o teu amor Amor que lhe guardarei Estou buscando o teu amor Amor que lhe guardarei Estou buscando o teu amor Amor que lhe guardarei Amor que lhe guardarei Amor que lhe guardarei Amor, que não me darei Canto, canto todo santo dia Todo canto é minha guia Todo canto afasta o mar Dobra na noite essa folia Hoje é dia de marinha Se acabar de amor igual